Na Argentina, o candidato da esquerda apoiado pelo Lula também prometeu churrasco e cerveja para todos. Alberto prometeu que ia ter carne para todos. Pobres eram 30% e agora estão em 50%. Estamos muito, muito mal. Estamos com 100% de inflação. Bolsonaro é incomparável com o governo da Argentina. Foi pela vontade do povo e pela vontade de Deus que Jair Bolsonaro chegou à presidência. Para aguentar tanta pancada, só mesmo um homem de muita dedicação e muita força. O presidente Bolsonaro assumiu o país lutando pela própria vida. E ele venceu. Em seguida, teve que enfrentar o rombo deixado por 16 anos seguidos de descaso dos governos do PT de Lula e Dilma. Mas nosso presidente fechou o cerco. Acabou com o desperdício do dinheiro público e com a mamata da corrupção. O presidente Bolsonaro também teve que lutar contra uma pandemia. E foi o único que defendeu o trabalhador. Eu não vou fechar! Eu tenho minhas contas para pagar! Por causa disso, Bolsonaro foi perseguido pela imprensa. Mas hoje, todo mundo começa a entender que o presidente estava certo. Ele estava defendendo a liberdade e o sustento dos brasileiros. O Brasil é o país que se recuperou mais rápido dos efeitos de uma pandemia e de uma guerra. E virou referência para o mundo. Fazer mais coisa do que ele foi impedido de fazer por causa da guerra, por causa da pandemia. As melhores propostas estão do lado do Bolsonaro. Agora, com o Senado forte, o Congresso forte, ninguém vai segurar o Brasil. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. Se no meio de uma pandemia e de uma guerra o presidente Bolsonaro conseguiu colocar o país em ordem, presta atenção no que ele vai poder fazer por você num segundo mandato. Bolsonaro vai zerar o imposto de renda para quem ganha até seis mil reais. E para você sair do vermelho, ele vai ajudar a quitar suas dívidas e limpar seu nome. Diz aí, presidente. Você que deve, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal. Sabemos que são quatro milhões de pessoas e quatrocentas mil empresas. Se você tem uma dívida em outra instituição bancária, em outro banco, a Caixa pode comprar essa dívida tua. E você vai pagar os juros bem menor. Bolsonaro vai aumentar o salário mínimo e o salário dos servidores públicos acima da inflação. As pensões e aposentadorias também serão reajustadas da mesma maneira. Nós arrumamos a casa. Os combustíveis caíram de preço. Os produtos de cesta básica também. Assim sendo, nos sobra dinheiro. Para, mais do que prometer, ter a certeza que nós vamos majorar de forma real o valor do salário mínimo. Vai dar bom. Tem a bancada, teve a maioria do Senado, então dá para ir para frente. A campanha só faz crescer. O Brasil já decidiu e os apoios não param de chegar. Bolsonaro é o nosso presidente. Eu estou com você, presidente. É, Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. 22 Cato Brasil! O verde e a maré é uma eleição, na copa tem o seu coração. Vai ser goleada, da luna no campo, pra unir a nação. A seleção, o povo, camisa 22, será dinheiro e é capitão. E com esperança e fé, a família brasileira vai lutar em campeão. Para, Brasil! E com esperança e fé, a família brasileira vai lutar em campeão. E com esperança e fé, a família brasileira vai lutar em campeão. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para defender as famílias, fez aumentar o assassinato de mulheres. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para afastar os bandidos, aumentou o arsenal do tráfico e da milícia. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para proteger o patrimônio, é a que fez o aliado dele, Roberto Jefferson, tentar matar policiais federais. Dia 30, dê um basta nas armas e na violência. Bolsonaro nunca mais. Pela paz, pela democracia, pela esperança, encontre o Brasil do futuro com Lula presidente. Qual que é a sua proposta de governo em questão ao salário mínimo? A gente quer que o salário mínimo tenha aumento real todo ano para que a gente possa recuperar o padrão de consumo que o salário mínimo dava quando ele foi criado. É uma coisa que nós vamos assumir muita responsabilidade tentar resolver o problema da dívida de vocês. São 80 milhões de pessoas que estão com dívida ou no cartão de crédito ou no varejo. Gostaria de perguntar sobre o auxílio Brasil, se vai continuar. 600 reais para cada pessoa, mais 150 reais por cada filho até 6 anos de idade. Eu queria saber, no seu plano, como que a gente vai acabar com esse feminicídio contra nós? Olha, é um absurdo a violência contra a mulher. O que eu acho que você tem que fazer? Você tem que criar mais casa da mulher, tem que criar mais delegacia e é preciso educar mais os homens. Por isso, nós vamos querer que a lei seja mais dura e que tenha mais proteção para a mulher. Qual será o foco da sua política de segurança pública? Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública para a gente trabalhar junto com os governos do Estado, para a gente cuidar da nossa fronteira, combater o narcotráfico, sabe, a importação de arma. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma anomalia. Essa eleição que está em jogo é se a gente quer reestabelecer a civilidade nesse país ou a gente quer continuar com essa barbárie. Se você quer ver um menino na televisão lendo um livro ou se você quer ver com a metralhadora na mão. A apologia da arma não leva ninguém a lugar nenhum. A arma não educa, a arma mata. Então, eu queria saber do senhor quais são os seus projetos para o ensino superior. Olha, primeiro vai votar o ProUni com muito mais força. As cotas vão vir com muito mais força. O FIES vai vir com muito mais força. E vai ter muito mais universidade federal nesse país. O Brasil nunca será um país competitivo se a gente não investir na educação. Eu acho que através da cultura e através do mercado de trabalho, a gente tem chance de fazer com que a juventude brasileira tenha mais esperança. Não desanime nunca, cara. Eu, quando deixei a presidência, esse país era a sexta economia do mundo. O povo estava alegre, o povo estava comendo, fazendo churrasco, comprando carro, trocando geladeira, trocando fogão, trocando máquina de lavar, trocando máquina de lavar louça, trocando, sabe, tudo. Esse país andou para trás. Então, ao invés de eu desistir, eu falei, não, eu vou votar, cara, eu vou brigar. Nós já provamos que esse país pode ser melhor. Não dá ver o país afundar do jeito que está afundando. Quando eu vejo embaixo da ponta as pessoas dormindo, mulher com criança dormindo embaixo de uma ponte. As pessoas com criança no coro pedindo comida. Esse país, que é o terceiro produtor de alimento do mundo, se você não se indignar com isso, você vai se indignar com o quê? Então, enquanto eu tenho minha força, cara, eu vou brigar. Esse ano, o Brasil está torcendo também pelo seu voto. Seu voto pode acabar com a tristeza e o ódio que tomaram conta do país. Fazer um Brasil sem armas, de paz e oportunidades para as famílias. Vamos lá, falta pouco para a gente ser feliz. E o seu voto pode decidir tudo. Deixe a felicidade voltar. Dia 30, vote Lula 13. E vamos juntos agora, Lula. Quero de novo ser feliz. Prego, Nossa Senhora Aparecida, que proteja e cura o povo brasileiro. Que o libera do odio, da intolerância e da violência. Prego, Nossa Senhora Aparecida,